Mulher Eu tenho que fingir te esquecer, eu tenho que fingir te esquecer, porque eu não posso demonstrar, que eu sou o seu amante amigo. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser, eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Quando eu passar por você, vou fingir que eu não sou seu conhecido, porque eu não posso demonstrar, que eu sou o seu amante amigo. Eu não quero que ninguém fique sabendo, que você tem um caso comigo, porque se alguém descobrir, o nosso amor pode até correr perigo. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Mulher Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Quando eu passar por você, vou fingir que eu não sou seu conhecido, porque eu não posso demonstrar, que eu sou o seu amante amigo. Eu não quero que ninguém fique sabendo, que você tem um caso comigo, porque se alguém descobrir, o nosso amor pode até correr perigo. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Eu tenho que tentar te esquecer, infelizmente nosso amor não pode ser. Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Fui embora e não me disse nada E agora nunca mais tem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor, volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia amor, volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Eu fiz de tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você Fui embora e não me disse nada E agora nunca mais tem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor, volte a nossa casa Diz que ainda me ama E seu amor é só meu E seu amor é só meu Lidia amor, volte a nossa cama Diz que ainda me ama E seu amor é só meu Lidia amor, volte a nossa casa Diz que ainda me ama E essa aqui é da minha autoria E essa aqui é da minha autoria Eu quero mandar especialmente pra toda a galera de Rio e Rio e Alagoas Hoje acordei pensando No que pode acontecer Gostar de uma namorada E um amigo meu Sei que isso é errado Eu não posso esquecer Seu coração tem dono Mas eu amo você Porque será que eu estou amando O coração errado Que tem outro dono Porque será que eu estou amando O coração errado Que tem outro dono Tenho que aguentar calado Mas eu posso te dizer Eu estou amando sem você saber Que desejo boa sorte E muitos anos também Que Deus te acompanhe Ao lado de outro alguém Porque será que eu estou amando O coração errado Quem tem outro dono Quem tem outro dono Quem tem outro dono Quem tem outro dono AQUI fa com um grande abraço Do mar dos pecados, a meu grande amigo, Sarsago postou É chuva que chove, orvalho que cai É um pastão que voa e não sabe aonde vai Eu estou morrendo, tô carente de amor Meu bem me perdoa, te peço por favor Eu sei que eu te amo, eu fui o culpado Fiz tudo errado, joguei tudo fora Perdi a mulher, eu tanto amava Por isso eu te peço, peitando agora Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destrui a sua vida, por isso peço perdão Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destrui a sua vida, por isso peço perdão É chuva que chove, orvalho que cai É um pastão que voa e não sabe aonde vai Eu estou morrendo, tô carente de amor Meu bem me perdoa, te peço por favor Eu sei que eu te amo, eu fui o culpado Fiz tudo errado, joguei tudo fora Perdi a mulher, que eu tanto amava Por isso eu te peço, peço por favor Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destrui a sua vida, por isso peço perdão Eu não soube te amar, só magoei seu coração Destrui a sua vida, por isso peço perdão Destrui a sua vida, por isso peço perdão Destrui a sua vida, por isso peço perdão Mudou minha vida, fez meu destino, caminho de querer Mas me abandonou, não sei nem porquê Eu fui me iludir Saudade ficou, no meu peito a dor De ti piquei De lembrança eu peguei, sua foto e guardei No meu travesseito Se recordo você, eu pego pra ver E começo a sofrer Essa paixão, no meu coração Não vou te esquecer Se eu te encontrasse Se Deus me mandasse E volta pra mim Vivia feliz Nunca mais eu sofria Tanto assim Te lembrança eu peguei, sua foto e guardei Do meu travesseito Do meu travesseito Se recordo você, eu pego pra ver E começo a sofrer Essa paixão, no meu coração Não vou te esquecer Se eu te encontrasse Se Deus me mandasse E volta pra mim Vivia feliz Nunca mais eu sofria Tanto assim Tanto assim Já é meia noite e nessa casa eu fico pensando Aqui sozinho preciso de você pra me fazer carinho Escute a minha voz, que é como o canto de um passarinho Me sinto tão só, me sinto tão só, me sinto sozinho Me sinto tão só, me sinto tão só, me sinto sozinho Sem os teus carinhos, sem os teus abraços, só penso em você Volta logo amor, e vem depressa, vem logo me ver Volta logo amor, e vem depressa, vem me ver Você para mim, é mais que uma rosa, é bonito uma flor Volta logo amor, e vem depressa, vem logo me ver Volta logo amor, e vem depressa, vem me ver Já é meia noite e nessa casa eu fico pensando Aqui sozinho preciso de você pra me fazer carinho Escute a minha voz, que é como o canto de um passarinho Me sinto tão só, me sinto tão só, me sinto sozinho Me sinto tão só, me sinto tão só, me sinto sozinho Sem os teus carinhos, sem os teus abraços, só penso em você Volta logo amor, e vem depressa, vem logo me ver Volta logo amor, e vem depressa, vem me ver Você para mim, é mais que uma rosa, é bonito uma flor Volta logo amor, e vem depressa, vem logo me ver Volta logo amor, e vem depressa, vem me ver Eu não gosto de fumar agora, é bonito uma flor Volta logo amor, e vem museu Volta logo amor, e vem depressa, vem atéAK E vai koska por lá isso� benefited Tema demais para me ver Seu carinho, tudo vez affronta Entrose-vule-vule,ๆ, Jacki, hotel Seu carinho, tudo vez em repente Então rápido,گade, divina casal Tema demais para me ver Em repente, com todo momento Pelo compra de ti Bebe, transition e tiver Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar, o seu coração Eu quero é logo ser julgado, em seguida condenada, ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão E do teu corpo de donzela, quem vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia e no princípio do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão, meu amor, meu coração, meu amor, minha prisão, meu amor, eu sou ladrão Eu vou roubar, eu vou roubar, eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão, eu sou ladrão, eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar, o seu coração Eu quero é logo ser julgado, em seguida condenada, ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão E do teu corpo de donzela, quem vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia e no princípio do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão, meu amor, meu coração, meu amor, minha prisão, meu amor, eu sou ladrão No telefone você leva ao show do Max dos Terrados Para qualquer lugar do Brasil Ligue 011 São Paulo 73 25 71 29 Sucesso em todo o Brasil Desde que partiu a minha vida é só sofrer Desde que partiu a minha vida é só sofrer Vivo nas trajetas, perambulando em bar em bar Até meus amigos começaram a falar Que eu só vivo bêbado na mesa de um bar E de banha, e de banha Eu só sou feliz se você rolar a minha cama E de banha, e de banha Eu só sou feliz se você rolar a minha cama Não suporto mais viver sem ter o seu amor A saudade machuca, a cachaça me dominou Se você não voltar nessa cachaça eu não vou largar E só vou parar quando você resolver voltar E de banha, e de banha Eu só sou feliz se você rolar a minha cama E de banha, e de banha Eu só sou feliz se você rolar a minha cama Eu só sou feliz se você rolar a minha cama E de banha, e de banha Eu só sou feliz seapper E de banha, e de banha E de banha Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse corpo de mulher E nada existe Em você e eu que amando Sou metade sem você Oh Namu, meu bem, mafame Oh Namu, meu bem, mafame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse corpo de mulher E nada existe Que me dera saber desse instante Por onde ela anda Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Sabe muito bem aonde anda você Sabe muito bem aonde anda você Se você trouxerá Se você trouxera e pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais em sua casa e levo tempo a beber Se ela não voltar Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Que me dera saber desse instante Por onde ela anda Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxerá e pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais em sua casa e levo tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Não vou mais em sua casa e levo tempo a beber Não vou mais em sua casa e levo tempo a beber Sei que você vai ser minha um dia Nesse dia a minha vida vai mudar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai quem me dera se eu pudesse te abraçar Pelas madrugadas eu chamo seu nome Desesperado Desesperado não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Porque, 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 a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Porque, porque, a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Sei que você vai ser minha um dia Nesse dia a minha vida vai mudar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai quem me dera se eu pudesse te abraçar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai quem me dera se eu pudesse te abraçar Pela madrugada eu chamo seu nome Desesperado não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Porque, porque, a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Porque, 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 a minha vida é sofrer Viver sem ela para mim não é viver Que, porque, porque, a minha vida é sofrer Deixe-me renascer Deixe-me renascer Viver crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você, porque, porque, a minha vida é sofrer Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Mas você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Mas você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava Que tinha que partir É embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei minha alma Algo pra me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama E volte a nossa cama Venha me aquecer Não vá mais embora Se você for alguém Chora Esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Música 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 Legenda Adriana Zanotto